E há 40 anos, as primeiras mulheres passavam a fazer parte da Força Aérea Brasileira. Hoje, já são 14 mil e ocupam os mais diversos cargos. Embarque com a gente agora para conhecer algumas dessas histórias. Este é o Hércules C-130, um avião grande usado por militares de mais de 50 países para transportar tropas e cargas. É capaz de aterrissar em diferentes pistas. Na cabine, uma piloto. Joyce foi a primeira mulher da Força Aérea Brasileira a pousar a aeronave no continente Antártico. Dentro de um ambiente em que a gente se dedicou bastante e extremamente profissional, a gente conseguiu acender os mesmos passos percorridos pelos homens até atingir as operacionalidades máximas. Me sinto realmente em vaidecida, né? De poder, de repente, ser uma referência. Há 40 anos, as tropas da Força Aérea Brasileira ganharam mais cor e leveza, com a presença feminina no efetivo. Desde então, mulheres como Joyce têm feito história. Outra é Carla. Ela foi a primeira a ser promovida ao posto de brigadeiro, um dos mais altos. Também foi pioneira ao assumir o comando de uma organização militar da Força Aérea. Médica, atua como diretora no Hospital Central da Aeronáutica. Eu acredito que é na diferença que a gente é mais forte. Eu percebo muito bem que a mulher, ombreada com o homem, amplia a capacidade da força, torna a força muito mais resiliente, moderna, inovadora, tecnológica, como a Força Aérea é. Já são 14 mil mulheres na Força Aérea Brasileira atuando nas aeronaves, nas pistas, nos hangares, nas torres de controle de tráfego aéreo, em hospitais e unidades administrativas. É a presença feminina em espaços antes considerados masculinos. Já Luanda foi a primeira mulher da Força Aérea a participar de uma missão de paz na ONU. Ela quer inspirar outras mulheres com o seu trabalho. Isso é o que está me inspirando. Eu fico muito feliz em poder, com a minha carreira militar, poder ajudar as mulheres daquela população, daquela localidade, com que elas também busquem a igualdade, busquem os seus direitos. Obrigado. Obrigado.